Transcrição e Legendas Pedro Negri Para que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda, um jogo para ser definido no último terço, um ataque, né? Dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. É dado o apito inicial, o jogo começa. Cafu. Romário procurou alguém ali na frente. Preparou a batida. E aí, rapaz, agora complicou para eles. E ele aparece para o corte. Conseguiu afastar o perigo. Pega, tentou a metida de bola. Pega, tentou a metida de bola. Mandou lá para o ataque. Chutão para frente. Romário. Lançamento por entra-defesa. Zidane. Aldini. Chegou na marcação e recuperou a bola. Romário. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou na hora certa. Aldini. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada entre a marcação. Edwin. Ficou com a bola na tentativa da enfiada. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Jogou lá na área. Lançamento longo para o ataque. Abriu pela esquerda. A falta está marcada. Medved. Pegou mal demais. Redondo. O placar continua mesmo, em 0 a 0 Olha o chute Defendeu Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Passe pelo alto Zidane Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação É por isso que eles estão se movimentando desse jeito É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo O cara às vezes fica meio pedido, não sabe quem marcar Não marca nada, não marca a bola, não marca o adversário E aí vai marcar a bobeira só Vai marcar É, vem a batida Gol Lance para revermos muitas vezes Foi um golaço Está aberto o placar Está aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades ele marca uma 103 Jogou na frente Para ver o que dá Mandou a bola ali pela esquerda Chutou Chutou Defendão O homem é uma parede Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa É lateral É lateral É lateral Vieira Meteu a bola para frente A metida de bola para frente Jogou a bola lá para frente Jogou a bola lá para frente O time não perdeu a chance E fez 1 a 0 Que foguete Zidane Zidane Aldine Cannavaro A metida de bola ali para o companheiro Zidane Zidane Chegou bem Recuperou a bola Vai tentar entrar na área Olha, Ronaldo Foi um drible humilhante Merecido Fim do primeiro tempo Mauro O que você achou deste primeiro tempo? Contra fatos Há argumentos sim Dao futebol Mas nesse caso Não tenho o que falar É o time que mais criou Que mais finalizou Que mais ficou com a bola Mereceu a vantagem inicial E se mantiver essa pegada Pode até ampliar no segundo tempo Está 1 a 0 até aqui O segundo tempo promete O segundo tempo promete No O segundo tempo prometeu Que mais Têm 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 Já rolou a bola para a segunda etapa O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo A metida de bola Ele avança Vem a batida Gol Eles querem acabar com o jogo logo É outra lição de contra-gob Marcação obsessiva lá na frente Recuperando a bola e fazendo gol Marcou o segundo gol dele hoje O time fica em uma posição muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso Um a zero é mais perigoso Agora é só ficar esperto Vem o passe Vai chegar nele sim Vai chegar Ele tentou resolver no talento Mas acabou perdendo a jogada A virada de jogo Beckham Esfachou lá para frente Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar E precisa marcar Pelo menos dá uma secadinha Faz uma sombrinha Para misturar lá no meio campo Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples Enfim Precisa marcar um pouquinho Pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás Abriu ali pela direita A defesa cortou mais uma vez Que fase Ele nem encostou na bola e fez falta A defesa cortou mais uma vez Vai ter gente nova entrando em campo Córdoba Protegeu bem a bola Abriu o jogo lá na direita Canavaro Tentou o passe Lá vem a bola Chutou para longe Para arrumar a casa Meteu ali pela esquerda Deu ali um Essa aí foi falta Chegou a hora da substituição Redondo Cafu Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Saiu a bola Substituição Vai ter sangue novo em campo Vai sair o chute Mais uma tentativa errada Está faltando capricho Ele mandou a bola para frente Chegou de carrinho para matar a jogada O time conseguiu o contra-ataque Recuou para o goleiro Canavaro Vieira Meteu um bico nela Lá para frente Mádio Defendeu o goleiro Boa defesa O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso Ele consegue ser ainda mais preciso Que? Vá Sonar Dulce leading Called Que? Vamos Putra Cop Buscou o companheiro pelo alto. Está armado o contra-ataque. Partiu pela direita. Balderrama. Cafu tentou a mentira de bola. Chocou. É falta. Não tem o que discutir. Opa! Que presente para o adversário. Ferran. Meteu a bola para frente. Bola fora de campo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Badiou. Badiou. Lançamento por entre a defesa. Badiou. Está querendo chegar perto da área. Vamos, Mr. Roy. Badiou. 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 Está em boa posição. auge. Medved. Medved. Tenta o lançamento. E o time parte em contra-ataque. Ele procura o espaço para cruzar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Nedver! Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parar. Frontal ao gol. Aí está o cartão amarelo. Foi merecido. Esquentou o tempo de vez lá embaixo. Os jogadores estão se deixando levar pelo calor da disputa. Mas é melhor tomarem cuidado. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ergue o braço. O árbitro termina a partida. O futebol não tem segredo. Jogaram bem e ganharam. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bertin. O futebol, meu irmão, como a vida é simples. A gente que adora complicar. Quem jogou mais bola, ganhou o ponto final. Pronto, falei. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.